Na aula anterior a gente usou o AutoLayout para fazer esses botões que se adaptam a cada informação. Então eles se adaptam amanhã a cada informação. E agora a gente vai usar as variantes do Interactive Component para fazer essas interações no botão. Bora lá? Para fazer a nossa variante, a gente vai fazer isso no nosso componente que a gente criou. Lembre que o componente é usado para fazer as réplicas deles aqui. E aqui no nosso protótipo, digamos que seriam as réplicas dele. Então a gente não vai fazer alteração aqui. A gente vai fazer no componente. Porque a partir do momento que a gente faz no componente, todas as réplicas serão alteradas. Essa é a vantagem de usar componentes. Então vamos lá no nosso componente. Então, você pode ver aqui que está escrito variantes aqui. A gente vai clicar no mais nele. E ele já criou uma variante dele. Então a gente vai alterar essa variante que vai ser ali clicado ou não. Aqui ele deixa um nome default. A gente vai colocar o nome de on. Quando estiver clicado, né? O filtro estiver ativado. E nesse aqui, está como default. Eu vou deixar off. Só para ficar organizado. Então tá. Quando ela estiver clicado, ligado, ela vai estar em outro formato. Então vamos lá. O contorno... Acho que mantém. Eu vou deixar em 100% aqui. Tá. E o fio a gente vai colocar 100%. E agora o nosso texto. Vou deixar em 20% aqui. Beleza? Então essa é a versão dele... Aplicada. Só fazendo isso já daria para que no próprio protótipo a gente mudar aqui. Se você clicar aqui... Ele já cria essa permissão para ti aqui. Se tu clicar nele, ele fica on. Off. Viu só? Mas... A gente vai fazer mais que isso. A gente vai usar o Interactive Component. Que ele vai estar aqui em protótipo. Ó. O meu está ativado. Interactive Component Beta. Lembrando que ele não vem nativo com isso aqui. Atualmente. Ele está na versão Beta dele. Você precisa solicitar para o Figma para ter essa versão Beta. É bem fácil. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico melhor isso. Beleza? Mas é bem facinho. É só ir lá pedir. E é rapidão. Em 3 dias ele libera para você. Tá. O Interactive Component Beta. Você vai ter. Você vai... Clicar. No seu botão. Vai linkar ele para o outro botão. Com um clique. Change to. Vou deixar em Instance mesmo. Para ele ser bem rapidinho. E fazer a mesma coisa para o outro lado. E pronto. Agora é só clicar. Ó. Tá funcionando o protótipo. Se clicar de novo ele volta. Deixa o seu protótipo muito mais interessante. Por isso é muito importante trabalhar com componentes desde o começo. Porque a partir disso nos permitiu alterar apenas um elemento. E conseguir alterar no layout inteiro. Aqui a gente está vendo só um card. Mas imagina que você tem um site, um app com vários desses filtros. E se você não tivesse feito componentes desde o começo. Você teria que aplicar em cada um deles. Um por um. E daria muito trabalho. Então é bem interessante trabalhar com componentes desde o começo. E a gente já conseguiu fazer uma interação bem legal. No próximo vídeo a gente vai fazer esse scroll aqui. Horizontal semelhante do YouTube. Então até lá. Valeu.